Bom dia, a gente está aqui hoje na Praia da Bacia da Vovó, a gente fez uma ação de limpeza das praias com uma caminhada, então a gente veio desde o costão da Praia do Quilombo, passando aí pela Praia da Saudade e finalizando aqui na Bacia da Vovó. Essa é uma ação em parceria entre Secretaria de Turismo, Governo Municipal, a Eco Gear Life também, que faz um trabalho já nas praias aqui de Penha, a gente conseguiu mobilizar bastante gente e é uma ação também que faz parte das ações ambientais do programa Bandeira Azul, onde essas praias que hoje a gente fez essa ação, elas foram contempladas com essa mobilização no dia de hoje. Então é um dia bem bonito, a gente conseguiu recolher bastante material da praia e outras ações vão estar sendo desenvolvidas ao longo da baixa temporada e na alta temporada também. Outras estruturas também vão vir para a praia para ajudar a contemplar essas praias aqui. E esse programa ele traz vários benefícios aí para a praia, para a cidade e o Giovanni na praia vai estar mostrando um pouco do que a gente fez também na Praia Grande, que já é uma praia contemplada. E fiquem ligados aí no canal que vai ter bastante novidade aí. E aí E aí E aí E aí